e é uma boa noite meus amigos eu sou donaldson gomes editor do jornal correio a gente tá iniciando aqui mais uma live política e economia deixa eu só fixar a nossa mensagem aqui inicial e por favor convidar o o desembargador jatai fonseca júnior que é o nosso convidado dessa noite e aí e aí e aí e ainda não entrou hoje a gente vai estar falando sobre o desafio de realizar uma eleição no meio de uma pandemia tô só aguardando a entrada aqui do do doutor jatai pronto ele já tá aqui tá entrada mesmo boa noite doutor jatai como vai o senhor boa noite é tudo em paz contigo é prazer estar por aqui também fazendo essa live com você para a gente tentar trazer algumas informações importantes aí para os elitores da Bahia né bacana doutor jatai bom a gente vai conversar hoje sobre um assunto que seria de longe o assunto mais importante do ano o assunto mais falado do ano se a gente não tivesse no meio de uma pandemia né é mas eu acredito que nos próximos dias semanas no máximo acho que as coisas vão se normalizar e a eleição vai retomar o seu o seu lugar no noticiário não de contas a gente tá falando do destino das 417 municípios baianos né doutor jatai é verdade é um ano de eleições eleições municipais uma altura dessa era realmente para estar fervilhando o assunto eleições municipais né é não só nas grandes cidades na capital mas todos os outros 417 municípios da Bahia é o quarto maior eleitorado do país hoje já temos temos 10 milhões 800 e fração é eleitores né é um eleitorado bastante grande somos 410 municípios onde terão decididas é os novos mandatários no executivo no legislativo eleição é de grande importância porque o como se diz nós moramos é nas cidades né nos municípios então são esses mandatários que tem é uma ligação mais direta com os cidadãos com os habitantes das cidades é o que administra a a comunidade em que vivemos é verdade agora realmente o mundo foi é e está hoje vivendo essa essa loucura que essa pandemia da da covid-19 nos aproximamos aí dos 100 mil brasileiros né vitimados com vítima fatal dessa 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 doença horrível desse vírus invisível terrível é e temos que tentar sobreviver e conviver e e continuar com as nossas ações do dia a dia é apesar dessa dificuldade e vivemos o mundo vive é o Brasil e o a justiça o poder judiciário e a justiça eleitoral não é é exceção a isso o poder judiciário é conseguiu através da tecnologia da informação é continuar fazendo a sua prestação judicial inclusive os números do centro jota mostram que esse essa prestação foi até o elevada é os tribunais de um modo geral estão fazendo seus julgamentos por videoconferência a existe a realização de audiências por videoconferência os magistrados servidores estão trabalhando é nas suas casas e está fazendo graças a deus a entrega dessa importante é desse importante serviço que é a prestação jurisdicional mas muito bacana precisamos é nos esforçar e a justiça eleitoral assim tá agindo para superar dificuldades de realizar uma eleição é com ainda o vírus circulando eu queria até fazer uma pergunta é relacionada a essa questão da operacionalização da eleição a gente não sem motivo é é chama a eleição de da festa da democracia né é eu imagino que mesmo em situações normais organizar um processo eleitoral já seja complicado e eu aproveito aqui para falar um pouquinho é sobre sobre a trajetória do meu convidado dessa noite né é o doutor já tá aí ele 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 tem larga experiência na 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 área na área eleitoral né tornou de juiz em 1986 já com atuação no direito eleitoral entre outras funções na área esteve à frente da corrigedoria e ajudou o TRE baiano a se tornar o mais produtivo do Brasil antes de se tornar presidente da corte então é eleição não é novidade para o senhor mas assim com toda essa experiência que o senhor tem o senhor acha que é possível realizar uma eleição sem aglomeração é como você ressaltou aí realmente eleição não é novidade na minha na minha trajetória aí de magistrado né eu sou magistrado completo 34 anos de magistratura e já desde a primeira investidura fui juiz eleitoral e juiz eleitoral numa época que as dificuldades eram muito maiores do que do que é de hoje nós fazíamos eleições através de cédula através da daquela urna de lona apuração era manual é não existia praticamente o computador a nos auxiliar o apuração era através daqueles mapas e nomes onde se lançava voto duravam dias né durava dias a apuração e se lançava voto a voto e ao final às vezes faltava um voto para fechar o mapa então a dificuldade era muito grande mas mesmo assim conseguimos fazer eu também ressalto que o ser magistrado é não não sempre estamos dispostos estamos no no na labuta para superar desafios né agora realmente essa eleição é a eleição em uma pandemia é uma dificuldade é uma dificuldade é um é uma dificuldade bastante grande mas eu eu sou bastante eu sou otimista acho que o o TSE através do do seu presidente ministro Luiz Roberto Barroso tem sido bastante criterioso é nas avaliações nas tomadas de decisões inclusive subsidiou o congresso nacional para que através da PEC fosse mudado dia de eleição então é adiado por 42 dias isso tenho certeza que vai facilitar porque é temos indicativos até pelo que já aconteceu nas nas em outras outras em outros países na Europa é há 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 uma essa doença vai vai atingir um platô eu acho que estamos vivendo esse platô apesar de estar em muito alto com número de mortes bastante elevado ainda mas estamos no platô e em sequência ela vai até ter um decréscimo e acredito eu que em em novembro a primeiro turno acontecerá em 15 novembro esse esse declínio já esteja bastante acentuado que vai facilitar a nossa vida agora é o que o o TSE e os tribunais regionais tem planejado é dar as condições para que é a eleição e nós estamos fazendo isso com outras atividades da vida nós não paramos nós apenas é estamos isolados na grande maioria é quem pode fica em casa mas é vivendo praticando as ações e os atos da da sua vida e as eleições penso eu que são necessárias que se realizem é o mandato tem início tem fim o mandato dos dos mandatários municipais se encerra no dia 31 de dezembro e no dia primeiro é é saltar para a a democracia brasileira que já tenhamos novos novos mandatários eleitos democraticamente para assumir as suas funções a partir de 1º de janeiro e a justiça eleitoral tem se desdobrado tem para é cumprir o chamado calendário eleitoral todo ano de eleição o TSE através de uma resolução baixa é um chamado uma resolução onde ele afixa datas importantes para a a o cumprimento desses prazos uma das datas importantes é o dia da eleição agora mesmo foi alterado porque esse dia é previsto na constituição e precisou de uma emenda regimento uma emenda constitucional para se para se alterar essa data então já tá definido é 5 e 26 de novembro correto 15 de novembro e vinte e nove de novembro 15 e vinte e nove de novembro novembro vinte e nove de novembro então o que o o TSE também tá tá se preocupando é fazer com que a a o dia da eleição e a tomada dos votos sejam feitas de forma a preservar a saúde do magistrado dos promotores dos servidores dos dos candidatos dos eleitores de um modo geral é inclusive vai ser dispensada nesta eleição municipal somente nesta eleição municipal a identificação biométrica é todos sabem esse avanço que a justiça eleitoral é teve obteve fazendo a biometria dos de todos os eleitores a Bahia conseguiu fazer o a encerrar sua biometria dos seus dez mais de dez bilhões de eleitores no no último mês de fevereiro mas a fim de de evitar o o o o maior contato é com as mãos com a maquininha de de identificação biométrica o o tribunal TSE vai decidir por dispensar a para esta eleição a identificação biometria biométrica biometrica voltando a ser é o eleitor identificado nesta eleição através de um documento de identidade com uma uma foto é nós o presidente é do TSE ministro Barroso tem solicitado é porque os as verbas públicas tem destinadas para eleição tem tenha tem não são ilimitadas e vamos precisar para que os os mesários e todos aqueles que trabalham na eleição vão trabalhe com EPIs vão precisar de ajuda da da das empresas privadas o o ministro Barroso já lançou essa ideia e já também já nos disse é aos presidentes dos tribunais que já já obteve a boa vontade de das grandes empresas então o que eu quero aproveitar essa conversa com com vocês aqui do Correio da Bahia e até mesmo para tranquilizar tranquilizar aos mesários tranquilizar as aos servidores da justiça eleitoral tranquilizar aos aos candidatos que serão tomado todas as medidas necessárias para a que eleição se transcorra com o mínimo ou de risco à saúde das pessoas que estão envolvidas nela o que é que já está definido nesse sentido o senhor citou a a biometria que eu imagino que seja uma medida realmente muito importante eu vi que o o ministro Barroso falou sobre a possibilidade de ampliar o período de votação em uma hora mas o meu questionamento ao senhor é se isso seria suficiente uma vez que é é eu sei que outras atividades estão voltando mas o o dia da votação é o dia em que praticamente todo cidadão adulto precisa sair da sua residência e se deslocar para para votar quais são as outras medidas de segurança previstas presidente algumas ideias estão sendo discutidas uma das ideias é que foi lançada uma das ideias que foi lançada e está em processo de discussão seria ampliar o o tempo de tomada de votos no dia da eleição é todo sabe que é começa às oito horas e se encerra às dezessete horas a ideia de que se se estendesse esse horário é para facilitar aumentando o o tempo de tomada de voto diminuir aglomeração é alguns ainda é não se convenceram de que seria válida essa 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 medida porque determinados locais 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 de votação após 18 horas ficaria muito perigoso então isso ainda está em discussão uma outra ideia também lançada é que se reservar se reservasse uma parte do dia para os idosos e as pessoas portadoras de necessidades especiais e os o chamado grupo de risco então é sem tempo na parte da manhã mas tudo isso ainda ainda é objeto de discussão e não essa essa decisão ainda não foi tomada o fato é que como estamos é vendo aí atividades retornar como atividade do shopping nós vamos na medida do possível e é fazer com que as eleições transcorram também com com essas garantias é o distanciamento o uso de do álcool em é ou alguns entendem que deveríamos recomendar a aos eleitores que levem a sua caneta só cada um leva a sua caneta para assinar é o na no livro de de votação não não sendo é usada a caneta de forma coletiva é pensa se também em disponibilizar máscaras máscaras não é máximas todos usarão mas disponibilizar luvas para que o eleitor ao adentrar na na cabine votação possa é manipular a urna os números na na urna sem o perigo do contágio então o que estamos é trabalhando e temos certeza que faremos é que a gente eleitoral vai se esforçar para que a eleição transcorra é com o risco mínimo possível bacana bacana é tem algumas pessoas perguntando sobre a questão da biometria sobre a questão é do digital o senhor digitar lá na urna o senhor já sinalizou com essa possibilidade da urna mas em relação à biometria a pergunta é sobre a a segurança a biometria ela veio para para ampliar a segurança no processo de votação sem ela a gente perde nesse aspecto ou ela é mais essa sua afirmação é verdadeira ela ela veio ampliar mas a segurança é da das eleições a probabilidade e a possibilidade de ocorrência de fraude há muito tempo que é próximo de zero essa esse engenho brasileiro dessa urna essa urna eletrônica nos traz uma tranquilidade muito grande a urna eletrônica é um computador com mais de 30 camadas de segurança é onde funciona de forma é isolada sem sem interferência com a sem interligação com a internet é onde ao iniciar na vista é ali dos dos fiscais delegados de partidos candidatos que estejam presentes é o presidente da mesa e os mesários geram um boletim um boletim chamada zerésima mostrando que naquele momento a urna não tem qualquer é registro de voto anterior ao final ao final da votação é feito um encerramento é dado um comando e é gerado o boletim de urna que é o resultado daquela urna aquela urna que não teve é está ali sem contato algum com a com o mundo exterior com a internet e aquele e aquele boletim ele é publicizado na na porta da sessão eleitoral todos passam a ter conhecimento do resultado daquela eleição então isso leva praticamente é quase zero a possibilidade de fraude nas eleições é o o que acontece depois é apenas o somatório de todos esses 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 boletins né para que os vitoriosos e é dos que conseguiram a vitória nas eleições então é e essa 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 que realiza depois que realizado no TR no TRE que realizado é no TSE quando eleição é nacional é é uma coisa que facilmente é depois é é tirada a prova por qualquer pessoa que basta a soma desses desses boletins então é essa essa esse tipo de de fraude já está afastado da justiça eleitoral para por muito tempo o que foi que veio agregar a biometria a biometria nós sabemos que é cada um de nós temos uma digital então é na identificação com quando é feita pelas digitais realmente não tem possibilidade de alguém se apresentar por por outro para no lugar de outra pessoa né é direito a voto é isso é mais preciso mais preciso do que a identificação através de de um documento de identidade mas é a possibilidade de a vamos dizer a frequência e a é de alguém cometer um crime que na verdade se apresentar para votar em lugar de outro é um crime é um crime é um crime eleitoral verdade eleitoral e então a o a possibilidade disso acontecer é muito remota porque além além o que é que vai é qual é a vantagem que esse eleitor vai ter em se apresentar para para é cometer tal crime não não tem vantagem é um voto não não vai decidir uma eleição uma eleição municipal que é pequena principalmente a eleição a nível nacional mas é então afastado temporariamente a identificação por biometria penso eu que não vai levar grandes maiores prejuízos a a a legitimidade e a e a lesura das eleições e eu penso que foi acertado tal medida porque vivendo uma pandemia como estamos vivendo essa 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 identificação biométrica pode levar a um contágio é através das mãos e isso ser ruim para a saúde de todos é agora o que pensamos é o seguinte é o que devemos ter em mente é o seguinte essa essa esse trabalho de realização de biometria não não trabalho só para uma eleição é um trabalho para se ter a tirar frutos a a longo prazo a médio e longo prazo então é e não só da eleitoral com a biometria dos eleitores a justiça eleitoral terá um cadastro poderoso um cadastro poderoso que serve não só para identificar os eleitores mas também serve para auxiliar outros órgãos públicos como a a investigação criminal é como a identificação de de vítimas em grandes tragédias então é esse esse banco de dados poderoso vai serve não só para a justiça eleitoral como também para outras outros órgãos públicos bacana presente é qual é qual era o o orçamento que vocês tinham para realizar as eleições na Bahia e eu queria saber se o senhor já tem uma 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 previsão do quanto esses cuidados adicionais vão vão custar no processo olha números assim absolutos eu não não tenho aqui agora para lidar mas esse é esse esse acréscimo a ideia do do TSE é levada avante pelo pelo ministro Barroso é de não onerar os cofres públicos e sim é conseguir através de de doações de de grandes de grandes empresas e ele disse que vai fazer isso de forma e é como deve fazer mesmo de forma muito clara cristalina é fazer a publicidade do dos recursos fazer a publicidade das doações a publicidade de 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 como serão gastos esses recursos e disse 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 ele na última reunião com os presidentes que já tem inclusive muita gente ele ele já vai selecionar esses 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 Doadores para eh 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 beabilizar esse pleito de eh eh ar car a a a o o o o recurso privado arcar com essas com essas eh despesas a mais em razão da pandemia Eu tô vendo muitas perguntas aqui de pessoas eh eh questionando por que não adiar as eleições né a gente tem o pessoal que fala inclusive assim ó o carnaval o carnaval vai ser adiado o Réveillon vai ser adiado, por que as eleições não? Eu queria que o senhor respondesse essa pergunta e também queria que o senhor dissesse para a gente se existe alguma possibilidade nesse sentido, da gente não ter as eleições municipais esse ano. Na verdade, o Réveillon não vai ser adiado, vai ser adiado à festa, pode ser adiado à festa de Réveillon, mas o ano 2020 acabará no dia 31 de dezembro. Gostem ou não, né? Gostem disso ou não, né? A sua intimidade do carnaval é que podem ser adiadas, mas a data do carnaval, inclusive, ela tem relação com a Semana Santa, então ela tem o dia certo. É como as eleições. Eleições, em verdade, vivemos uma democracia no Brasil, uma democracia que ainda é jovem. E por que adiaríamos as eleições? Quais são os males trazidos com um adiamento dessas eleições, além do dia 31 de dezembro? é que quem exercerá quem exercerá esse mandato, esses mandatos municipais a partir de janeiro? Prorrogação de mandato, isso eu penso que não é uma... eu acho que não é bom para o exercício da saúde de uma democracia. Mandato se obtém nas urnas, através do voto livre dos cidadãos, e enquanto tivermos esperança de termos condições de realizar essas eleições ainda este ano, para que no dia 1º de janeiro a sociedade brasileira, a justiça eleitoral possa dar à sociedade brasileira os seus mandatários eleitos democraticamente, vamos trabalhar para tanto. Nós, como disse, vamos... nós estamos vivendo uma pandemia, mas não deixamos de fazer as nossas atividades essenciais. Fazemos com mais cuidado, fazemos com distanciamento, fazemos com uso de máscara, fazemos com a desinfecção dos locais de votação, dos locais onde precisamos estar, com uso de luvas, mas procuramos sempre nos desincumbir das nossas atividades. E penso que as eleições é uma coisa importante que se realize este ano para o bem do sistema democrático brasileiro. bacana. Doutor Jataí, quando a gente pega o total do eleitorado, isso, em qualquer eleição, é um número bem parecido. Você pega ali quem votou branco, nulo, e os faltosos, você tem ali um percentual de não votantes, digamos assim, que está ali em torno de 20%, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. o senhor acha que esse cenário, inclusive na Bahia normalmente a gente tem um número um pouquinho maior do que a média nacional. O senhor acha que esse cenário de pandemia vai aumentar esse número de não votantes? Pode até aumentar, eu acredito até que possa aumentar. Acho que não será um aumento significativo porque são eleições que geram, essas eleições municipais são, como disse, são bastante importantes para os cidadãos, são os mandatários dos locais onde vivemos. Então, isso gera um interesse bastante grande entre as pessoas. Eu acho que em razão disso, desse grande interesse que as eleições municipais geram, as pessoas vão com os cuidados devidos, usando máscara, fazendo os cuidados do distanciamento social nas filas, se ocorrer alguma fila, eu acho que as pessoas irão cumprir o seu direito e dever de voto. Não acredito que seja bastante acentuada essa abstenção. Agora, mesmo que ainda tenha um percentual maior do que habitualmente ocorre, eu penso que seria um mal maior não se realizar as eleições do que se realizar eleições com um percentual de abstenção um pouco mais elevado. Esse é o entendimento. Eu acho que o malefício de não ter eleições, de termos que conviver com mandatários sem legitimidade a partir do dia primeiro de janeiro seria um mal muito maior do que se realizar as eleições com um percentual de comparecimento menor e até com certas porque isso se fala muito também são restrições nas campanhas nas campanhas porque não devemos depender da cidade eu acho que isso vai depender de cada cidade de como o vírus esteja circulando naquela localidade a possibilidade de se permitir ou não as reuniões para discussão desse tema político eu penso que até com restrições impostas pela pandemia dessas atividades políticas eu penso que é um mal menor se realizar umas eleições com abstenção um pouco maior com restrições de reuniões de aglomeração do que deixar de realizar as eleições existe um fenômeno que ficou bastante claro nas eleições de 2018 a importância dos meios sociais da internet nessa discussão política antes de 2018 a vamos dizer a joia da coroa era o tempo era a eleição de rua tempo de TV tempo de TV de rádio e TV então se discutiu os partidos eram muito buscados procurados para se conseguisse aquele candidato conseguisse o maior tempo possível o presidente atual tinha um partido com pouco tempo de televisão e conseguiu suplantar tudo isso porque a partir desse principalmente de 2018 se constatou esse fenômeno da importância da discussão através das redes sociais bacana a gente vai voltar a esse tema das redes sociais penso que ainda agora apesar de eles serem eleições municipais essas as redes sociais terão uma grande importância para minimizar essa dificuldade de concentração para a discussão dos temas políticos é um caminho sem volta né presidente é não tenho dúvida eu acho que é um caminho a gente está aqui conversando pelas redes sociais eu acho que vai ter que já caminhávamos por essa trilha agora só do restou ela né mas eu acredito que voltando à normalidade nós terminamos nos acostumando a fazer esse esse a trilhar esse caminho né é mais cômodo né estamos fazendo aqui uma live temos muita gente acompanhando e todo mundo na sua casa isolado se preservando isso é muito bom isso é verdade presidente uma dúvida uma dúvida de alguns eleitores é o seguinte o medo o medo do coronavírus de pegar a covid vai ser uma justificativa aceita pela justiça eleitoral para quem eventualmente não for votar é na verdade para se se eximir da multa pela ausência pelo não comparecimento é necessário que se tenha um atestado médico né então precisa vai precisar que a pessoa realmente apresente um atestado médico recomendando a sua ausência naquele período de votação naquele dia da votação e quais são quais são as punições o senhor já citou aí a multa mas eu queria saber se tem mais alguma punição para quem para quem deixar de votar olha ele fica ele fica ele fica ele fica junto à justiça eleitoral enquanto ele não procura o cartório não faz a sua quitação a sua a sua justificativa da ausência ele fica irregular junto à justiça eleitoral e ficar irregular junto à justiça eleitoral não é uma coisa boa para ninguém fica impedido de tirar passaporte fica impedido de se matricular em escolas públicas essas questões esses auxílios governamentais tem se mostrado que é necessário estar quítico a justiça eleitoral para fazer juiz ao recebimento então tem essa dificuldade que a pessoa vai ter que enfrentar quando ele não está em dia com a justiça eleitoral em relação ao dia a dia das campanhas a gente ainda está no período de pré-campanha mas quando se iniciar a campanha mesmo normalmente é a justiça eleitoral quem regula a questão de realização de comícios caminhadas esses atos tradicionais de campanha isso continua sendo definido pela justiça eleitoral ou vai passar a depender de autorizações por exemplo de autoridades municipais estaduais ou federais olha o que a justiça eleitoral em tempos normais que não vivemos uma pandemia tem é a possibilidade é o que é possível fazer e o que não é possível é apenas também os poderes públicos municipais também colaboram na organização quando se quer realizar o comício precisa que a polícia seja cientificada então há um conjunto de forças de cooperação para que as coisas se realizem no meu entender neste caso vivendo uma pandemia isso não vai ser uniforme para todos os locais tem cidades ainda tem cidades são pouquíssimas nas cidades das 417 cidades do estado da Bahia que são poucas que o coronavírus ainda não chegou então o tratamento dispensado e as regulamentações para uma cidade em que o nível de contágio seja muito baixo que não se tenha caso de morte será diferente daquela outra cidade onde o nível de contágio esteja muito grande os leitos estejam ocupados os leitos de UTI os leitos normais hospitalares então o que vai no meu entender o que vai imperar o que vai fazer que as coisas sejam decididas de forma adequada é o bom senso então e a justiça eleitoral realmente será a figura o juiz eleitoral será a figura de proa nessa decisão nessas decisões Agora o senhor imagina uma campanha com muitos atos de rua presidente? É isso eu penso que depende como já falei vai depender da situação que esteja da situação sanitária de cada cidade penso que teremos que fazer esses atos com limitações respeitando essa pandemia que estamos vivendo acredito que poderão realizar poderão sim mas não da forma como era realizado sem a pandemia nós estamos vivendo um momento de exceção mas volto a dizer antes que é melhor que façamos uma campanha com limitações uma eleição até com um número de abstenção maior do que não fazer a eleição não realizar a eleição isso eu penso que seria um mal bastante maior então se você não tem o ideal você vai em busca do que é possível não tem o ideal vamos em busca do que é possível verdade aquela foto tradicional do candidato cercado de gente pode esquecer é a não ser que estejam todos de máscara e que estejam com uma distância de um metro um metro e meio um metro e meio agora realmente o candidato ali sem condições nem de respirar nem ele vai querer correr esse risco eu penso é verdade agora pensando um pouquinho nas condições da disputa porque um dos papéis da justiça eleitoral muitas vezes o eleitor ele não tem a noção disso o cidadão pode não ter muita clareza disso é garantir que você tenha condições iguais entre os postulantes aos cargos públicos mas assim nesse cenário atual os candidatos a reeleição os eventuais candidatos a reeleição eles não teriam uma vantagem muito grande em relação a quem está tentando chegar ao cargo não eu penso que a reeleição não é uma coisa boa porque gera essa distorção todo agente público que está investido em um cargo ele tem na prática uma vantagem sobre aqueles que ainda ainda está querendo chegar lá eu penso que o ideal seria um mandato um pouco maior do que o de quatro anos talvez um mandato de cinco anos ou tem sabe até de seis anos mas com um chama-se um recall ou seja depois de dois anos o povo seria consultado se aquele mandatário continuaria continuaria ou se seriam convocados novas eleições porque cinco anos quatro anos é muito pouco para um bom mandatário mas é uma eternidade para um mandatário ruim então agora essa eleição essa reeleição realmente existe essa distorção penso eu que existe essa distorção e agora talvez um pouco é o mais é fica mais significativa essa 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 vantagem de quem vai para uma reeleição mas é como disse as regras são essas admitem a reeleição é constitucional e enquanto isso essa matéria não é debatida e se encontra uma nova forma de mandatos essa é a realidade que temos e temos que aplicar o senhor o senhor chegou a falar um pouco sobre a mudança nas campanhas a importância que as redes sociais que as mídias digitais estão ganhando no país e isso realmente é um fato incontestável mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre os desafios que essa mudança trazem para a justiça eleitoral como é para vocês fiscalizar o uso desses instrumentos novos no processo eleitoral tem sido realmente um desafio para a justiça eleitoral todos ouviram falar aí sobre as fake news né a justiça nós de um modo geral e cidadãos somos vítimas dessas fake news e a justiça eleitoral em termos de eleição alguns desavisados e até de má fé usam esse expediente para obter vantagens vantagens para ele ou para o candidato que ele defende a justiça eleitoral tem agido com rigor penso eu que temos duas linhas de combate a isso a primeira é apurando a prática criminosa identificando e punindo os responsáveis e uma outra que eu penso que talvez tenha um resultado mais eficaz que é a educação nós precisamos cada dia fazer que tenhamos consciência de que não podemos acreditar em tudo que chega ao nosso conhecimento através da internet que principalmente antes mesmo até se acredita ou não temos a responsabilidade de não repassar não repassar antes de verificar a veracidade e a justiça eleitoral tem feito ações nesse sentido o TSE e os tribunais regionais tem procurado desenvolver campanhas educativas para que tenhamos esse hábito para que seja incorporado a nós esse hábito de não repassar a notícia não acreditar primeiro não acreditar e além disso não repassar sem antes verificar a veracidade da sua fonte eu penso que essa campanha educativa é salutar eu faço uma comparação guardando as dívidas proporções ao uso do cinto de segurança você é bem mais jovem talvez tenha a idade de ser meu filho mas quando começaram antigamente ninguém usava eu era menino ninguém usava cinto de segurança depois começou a campanha do uso do cinto de segurança e tinha dois tipos de campanha aquele que era surpreendido sem o uso do cinto de segurança era multado mas também teve a campanha educativa e quando eu acho que hoje todos nós já incorporamos ao entrar num veículo automaticamente passar o cinto de segurança então é isso que eu acho que pretendemos fazer é que todos também quando recebam notícias principalmente essas notícias que ou são muito boas ou são muito ruins é que desconfie procure ver a veracidade dessa fonte e e não passe não repasse sem sem ter a certeza do que está da veracidade do que chegou uma outra questão uma outra questão que é sempre muito discutida em relação ao processo eleitoral é o uso de caixa 2 e a gente vê uma série de mudanças na lei uma série de medidas serem tomadas para combater a prática mas vez por outra o tempo passa e a gente recebe a notícia de que uma determinada campanha de um determinado candidato fez uso dessa prática irregular qual é o caminho para a gente acabar com caixa 2 de campanha também é esse é a mão forte do Estado da Justiça punindo punindo que é um caixa 2 é um crime é um crime eleitoral e não não pode ser tolerado com o financiamento público das campanhas isso já melhorou porque não esses recursos advindos de empresas privadas não é mais possível que ocorra mas ainda existem e quando alcançados pela Justiça Eleitoral hoje já temos vários exemplos aí de pessoas que perderam até o mandato popular e foram responsabilizados criminalmente por essa prática delituosa essa questão ela não está um pouco relacionada a claro que nada justifica o crime mas não está relacionada também ao fato da gente ter campanhas eleitorais ainda muito caras no país sim é é verdade né é verdade mas o que a legislação hoje se inclina é para que essas campanhas tenham custo menor para que na medida do possível esse é o objetivo do financiamento público de campanha seja mais igualitária que chegue para todos as mesmas condições financeiras para desenvolver as suas campanhas nós eu acho que eu sou otimista eu eu repito sempre isso o Brasil ainda é um país muito jovem né em comparação às nações europeias mais jovem ainda é a democracia brasileira mas temos mas eu penso que estamos no caminho certo estamos evoluindo para a respeitabilidade da cidadania do dinheiro público e cada vez mais sendo combatido esses crimes de corrupção seja na atuação administrativa e também nas práticas eleitorais penso eu que ainda temos muito caminho a percorrer mas estamos no rumo certo como é que o senhor vê presidente esse grande número de partidos políticos que a gente tem no no Brasil eu acho que não não é bom né você o partido político devia ser o resultado de de uma conjunção de pessoas que comungasse comungasse da mesma da mesma das mesmas ideias e e mas isso não às vezes você o que você vê aí são siglas inclusive até siglas de aluguel para buscar as vantagens dos fundos partidários ou então ficar a serviço aí de aumentar tempo de televisão eu penso que mais já nesta eleição próxima teremos as cláusulas de barreiras e isso vai fazer com que tenha uma diminuição desse número excessivo de partidos eu acho que esse caminho é um caminho saudável para a democracia redução do número bacana fazendo com que bacana essas cláusulas de barreira beneficiem essa para que realmente fiquem partidos com filosofia e com identidade entre os seus filiados muito obrigado presidente estamos aqui com o desembarcador Jatay Fonseca Júnior prazer falar com o senhor a gente está encerrando a nossa live eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais mas antes eu queria lembrar a você que está aí nos assistindo que na próxima semana a gente estará recebendo aqui o presidente da federação das indústrias o Ricardo Albão vai conversar com a gente um pouquinho sobre a situação da indústria baiana e vai falar também sobre os projetos de reforma tributária que estão sendo discutidos no país presidente foi um prazer enorme falar com o senhor eu que agradeço eu agradeço ao Correio da Bahia essa oportunidade de estar aqui conversando trocando ideias trazendo algumas informações e dizer que nós temos que realmente nos unir a justiça eleitoral os cidadãos a comunidade para viabilizar a realização das eleições peço aos mesários essas pessoas que prestem esse relevante serviço para a possibilidade de se realizar a eleição que continue firmes nesse propósito e sabe que mesários tem vantagens eles tem alguns deles nós temos convênio com várias faculdades várias faculdades e beneficio os mesários que são estudantes dessas faculdades e é importante que esses mesários acreditem que nós teremos condições de fazer essas eleições e no dia 31 de dezembro eu tenho esperança que a justiça eleitoral entregará a sociedade baiana e a sociedade brasileira como um todo os novos mandatários municipais muito obrigado e uma boa noite muito obrigado presidente que tudo ocorra com toda a segurança possível uma boa noite boa noite e uma boa noite eu vou ter que ir para vocês e se der Obrigado.